Música Olá você que sempre nos acompanha aqui no nosso canal do nosso querido bispo Dom Henrique Soares Seja bem-vindo a mais uma conversa, um bate-papo Na verdade aqui algumas respostas às perguntas que vocês fazem através do site dohenrique.com.br E as perguntas que chegam até nós Dom Henrique, sua bênção, que alegria estarmos aqui mais uma vez Deus abençoe, Guto, e sobretudo Deus abençoe a você que tem a paciência de frequentar o nosso canal no Youtube Procurando, eu sei, é procurando não a mim É procurando o Cristo, é procurando a vida É procurando iluminar a sua vida com a luz de Cristo Então que nosso Senhor abençoe você por isso E lhe dê essa coragem, essa sede de nunca desistir de procurá-lo Dom Henrique, o primeiro assunto de hoje é a respeito da confissão São três perguntas sobre a confissão Como fazer uma boa confissão A pessoa que tem um costume de se confessar várias vezes, por exemplo, a cada mês, duas vezes no mês Às vezes os padres reclamam um pouco dessa periodicidade de confissão E se na confissão a pessoa deve contar os pecados do passado Que se lembrou há dez anos atrás Que os padres às vezes dizem, não, não conte não, isso aí já faz muito tempo que passou E assim vai São essas três dúvidas a respeito da confissão Olha, primeiramente, o nome correto do sacramento da confissão Porque se chama confissão, reconciliação, penitência O melhor modo é sacramento da penitência Porque a palavra penitência em latim Não quer dizer mortificação Penitência em latim Traduz o grego metanoia, conversão Então, penitência, o primeiro sentido da palavra penitência no latim eclesiástico No latim da época clássica, no latim eclesiástico É reconciliação, é conversão É o sacramento da conversão E aqui já diz tudo O sacramento, eu devo procurar o sacramento da penitência Da conversão Para retomar sempre de novo O meu caminho de batizado O sacramento da confissão, da penitência está ligado ao batismo Os antigos chamavam de segundo batismo De nova tábua da salvação Rigorosamente falando O cristão não deveria precisar desse sacramento A gente deveria, depois do batismo, ter uma vida tão nova Tão radicalmente em Cristo Que seria sem pecado Mas não funciona assim Porque mesmo quando a gente não peca por malícia Aquele pecado que eu sei que é pecado Que eu podia ter evitado E não me socei E em coisa grave Às vezes, mesmo quando a gente não peca por malícia E esse tipo de pecado por malícia A gente deve evitar mesmo A gente peca por fraqueza As imperfeições Como diz a escritura O justo peca sete vezes ao dia Nossas fraquezas Nosso Senhor diz O Espírito está pronto O desejo de Deus O desejo de ser do Senhor O amor ao Senhor Mas a carne Quer dizer, a natureza humana A carne aqui não é corpo, hein? A natureza humana Meus pensamentos, minha inteligência Também meu corpo São frágeis Como diz o livro da sabedoria Os pensamentos dos homens são incertos Então, o pecado por fraqueza E aí, isso, esses pecados Graves Ou leves Mortais Ou veniais Vão Minando Corruendo A minha O meu caminho batismal O meu caminho de conversão a Cristo Então, eu preciso voltar sempre A me converter A me converter A Cristo A ser fiel àquela opção fundamental Que eu fiz Eu estou dizendo isso logo no começo Porque isso já explica muita coisa, gente Então, a confissão não é Qualquer pecadinho que eu cometa Eu corro para me confessar Rigorosamente Não precisaria confessar-se Mais de uma vez por mês Nem mesmo uma vez por mês Agora, se uma pessoa sente necessidade De, mensalmente Porque quer ter uma vida espiritual mais regrada Tem leigos que tem essa Não é E até religiosos Então, a confissão mensal É possível, sim Mais de uma vez por mês Se não for um pecado grave É um pouco demais Não é Então A confissão não deve ser Para a gente contar Pecados leves O que é que faz um pecado ser grave ou leve? A matéria O grau que eu tinha de consciência E o grau que eu tinha de liberdade Então, a matéria Roubar um pirulito Não é como roubar dinheiro Que ia para um hospital Ou para a escola do povo pobre Não é É Se ter visto uma cena Picante Que eu sabia que era inconveniente Não tem a gravidade de adulterar Está certo? Dar um tapa em alguém Não tem a gravidade de matar Então, primeiro A matéria A matéria diz Se o pecado é grave Ou se o pecado é leve Outra coisa que diz Se o pecado é grave Ou é leve É a minha consciência Eu tinha consciência Da gravidade desse pecado E eu fiz Então, isso é uma coisa muito séria Está certo? E a outra coisa As circunstâncias Eu fui livre Eu não fui livre Eu lutei Eu não lutei Eu tentei de verdade E fraquejei Ou eu disse A vida é minha Eu faço como eu quero Então, isso diz Se o pecado é grave ou leve Não é que tem uma tabelinha Tem esses três elementos Então, quando um pecado é leve E você cometeu por fraqueza No ato penitencial da missa No sacramento da Eucaristia Esse pecado é perdoado Até num ato de contrissão sincero Que você faz Pedindo perdão a nosso Senhor Não é arrependido Reza o Salmo 50 O Salmo 129 Um dos salvos penitenciais da igreja Não precisa ir correndo se confessar Porque tem que ter muito cuidado Viu, Guto? Com o escrúpulo Que é aquela fixação no pecado Tudo é pecado Não, 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 não Cuidado O centro da nossa vida cristã Não é o pecado É Deus, o Pai Que na força do Espírito Nos salve em Jesus Cristo Nosso Senhor Deus sorri pra gente Não é um Deus carrancudo O nosso relacionamento Não é com uma lei fria É com alguém Que nos ama Então Agora Confessar os pecados Agora, quando você for se confessar Você faz um exame de consciência bem feito Aqui já começa a sua confissão Um exame de consciência bem feito É bom começar pedindo a luz do Espírito Santo Ler um trecho da palavra de Deus E perguntar Meu relacionamento com Deus Meu relacionamento com os outros Meu relacionamento comigo mesmo Meus talentos Meu aperfeiçoamento humano Meus instintos Essas coisas todas Depois Veja Eu escolho pra confessar Aquilo que é mais grave Aqueles pecados que são Mais recorrentes Que são minhas tendências de estimação Os pecadinhos mais leves No próprio ato de contrissão Que você vai fazer Depois do exame de consciência No próprio pedido de perdão Antes de se confessar Você vai se confessar Porque está arrependido Então eles já são perdoados Eles já entram Desculpe a expressão No pacote Está certo? Então Não precisa Ah, mas eu vou esconder pecado Não Porque o pecado que é mais grave Você não consegue Esquecer dele Ele fica aqui E você sabe que tem que confessar Então confessa Os pecados mais graves Querendo pode confessar Os pecados mais veniais Mas o mais importante São os pecados mais graves E os pecados mais recorrentes Que são mais o eixo Da minha personalidade Então o exame de consciência Bem feito A confissão sincera Sem querer esconder o pecado Também não precisa Os detalhes todos A não ser que o padre Para esclarecer Para entender melhor As circunstâncias Ele pergunte Não é por curiosidade Porque quer bisbilhotar Não, é porque ele quer entender Melhor as circunstâncias Para aconselhar melhor Então o exame de consciência O arrependimento sincero A confissão E depois o cuidado Com o ato de contrissão E a penitência Que o padre der E claro No arrependimento E solso Para não mais Incorrer naquele pecado É isto